Música E hoje é sexta-feira! Bota pra atorar! E daqui uns dias o Carlos Neném tá trazendo uma múmia do Egito Só pela cor dela você vê que ela não é original Ele veio lá de Codó, do Maranhão É o Black Friday E cem reais, tudo Tô doidinho pra fazer umas pesquisas E liso Aquelas pessoas que ficam me criticando no canal É melhor eu ser um colecionador, ser um pesquisador Do que eu ser um... Professor, você trouxe uma múmia de filhote de ET? Você tá comprando pra dar de presente, é? Com luva, retirada de sachê Tô babosa avaliando, que o rapaz trouxe aqui pra fazer negócio Tá com a bandeira de agarra Bote as peles de rato pra fora Fechou, meu amigo, tá aí negócio feito Abraço, meu irmão Fechou? Já Aí, vai lá Um alô e um abraço pra minha esposa Pra acreditar que eu estou aqui na feria Beleza, beleza, meus nobríssimos Alô vocês Estamos de volta aqui na feira Professor Carlos Neném A nobreza aqui, meu amigo Outro lá também, o Carlos Trouxe um sininho aí Trouxe o que, rapaz, pra gente aí? Um sininho Um sininho? É Ó, tem gente que comenta assim Daqui uns dias o Carlos Neném tá trazendo uma múmia do Egito Beleza, meus amigos Hoje é sexta-feira Que maravilha Hoje é dia de quê? Mé Mé Mas o Carlão não toma mais mé Toma não, né? Só suco de laranja Só suco de laranja Mudou muito, velho Mudou demais É verdade Tomamos velho barreira Velha pitua Velha cerveja Agora estou só no suco de laranja E olhe lá E olhe lá, verdade E hoje é sexta-feira Bota pra atorar Segura Hoje tem feira Com o professor Os dois professores Os três professores Tem o professor Carlos Professor Carlos Neném ali E o seu Barbosa Barbosa era uma criatura Que não olhava nem pros lados Só olhando pro chão Por quê? Porque ele não tinha conhecimento Não tinha conhecimento E hoje está Querendo me engolir É, rapaz E você que instruiu ele E ensinou tudo Da anunismática Foi eu Ensinei ele Tudo sobre anunismática Ele não sabia nem o que era um reverso Horizontal, vertical Ah, moço Não sabia nem o que era reverso Não sabia nem o que era uma orla Não sabia de nada Hoje ele está aí, ó Não sabia do que era um reverso É Sabido Só que ele, coitado Não sabe nem o texto Aliás, só sabe um texto da anunismática Só um texto Falta três textos da anunismática E por que você não ensinou o restante Porque eu já estava notando Que a criatura estava querendo comer o criador Aí você ficou escabrinhado logo Eu fiquei escabrinhado Eita, rapaz É É os amigos que a gente tem Aí você estava ensinando Quando eu ia ensinar o restante Você deu de ré Não, não dei de ré Não, você voltou Parei Eu não dei de ré, não Eu não tenho nada de burro O ré é um cavalo no meio da pista Não, é assim Abortar Que eu estou falando Ela está ensinando aí Aborta Para ali Stop Está entendendo? É assim Ó, o professor Mendes aí Professor Professor chegou Ó, o professor queridão Como é que está, meu querido? Tudo bem? Tudo tranquilo Beleza? Beleza Beleza Ó, o professor Mendes Pessoal, são queridos Cadê o Henrique mesmo? O Henrique não veio Não, mas só pela cor dela Você vê que ela não é original Quer dizer que você Na sua percepção Ela é falsa, né? É falsa Eu vou valendo o que você fizer Ó, o professor disse Que é quase impossível Falsificar uma peça dessa É porque É porque É 25 centavos É impossível Por quê? Porque é 25 centavos E o que é que tem? Existem milhares, Mendes De falsa Mas falsa é de um real Ora, rapaz Só se ficar 5 centavos É melhor 25 centavos Olha aqui Vou te mostrar uma de 25 centavos Para ver a diferença Tu tem uma moda de 25 centavos Ela pode ter passado aí Por qualquer lugar Eu não tenho pisado nela É Aí você trouxe para fazer negócio, foi? Não Não, essas aí são apreciação Apreciação Que ele trouxe aqui Não é de um cruzeiro Reverso Horizontal Aí, ó Viu? O mapa fica De lado Atravessado Trouxe essa aqui também 5 centavos Reverso horizontal Você pegou de garimpo, foi? Todas Olha aí Viu? E a outra Essa aqui que o professor Carlos Neném Estava dizendo que era falsa Por causa de algumas gravuras Fica meio É meio grotesco de um lado E é um metal mais escuro Viu? Beleza E aí, da bandeirinha, é? É Para fechar negócio, é? Ainda não Ainda não? Mas pode ser A bandeirinha Do 90 já já Aí, fecha 90 Fecha, 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 fecha 150 150, é? Filão de cunho Aí, viu? Professor, deixa eu ver sua moeda aqui Só para me comparar De 25 centavos Aí Olha aqui, ó Minha vez Claramente Como ela é falsa A cor do metal Metal mais escuro Beleza, meus queridos Aqui tem um nobre amigo Ele veio lá de De Codó do Maranhão Nobríssimo, meu amigo Muito obrigado Por se fazer aqui presente Na feirinha de sexta-feira Comprar umas Uma cédula Você veio fazer o que aqui na feira? Comprar, vender, o que é? Comprar umas cédulas Do seu Barbosa Ah, você comprou essas aí, foi? Ah, beleza Tem umas moedas Tá aqui Do Floriano Peixoto 100 Tem de 200 Cruzeiros Aí você comprou Comprou aqueles plásticos Também Comprou da bandeira? Rapaz Comprou o que? Flor de Cunho Rapaz Aí meu amigo Você tá colecionando Começou agora a coleção Ou você é novo colecionador, é? Sou, sou Comecei agora E tem a coleção completa Tava faltando só a bandeira Eu comprei na mão do seu Barbosa Ah, bacana Quer dizer Tava faltando só a bandeira Pra você concluir a coleção completa? Completinha Completinha Ah, sim É top Isso aí é bom Muito bom Sim, meu amigo Aí você disse que queria mandar um alô pra quem? Um alô pro Herbist Trabalha na FC Na Químico FC? É Químico É Químico, né? É o Herbist É o Herbist Aí meus amigos As pessoas que diziam que o Carlos Neném tava vendendo um pouco elevado o valor Agora aqui é garapa demais Aqui não tem como É o Black Friday De cem reais Tudo Meu amigo O homem não tá zilado não Mas ele fez foi promoção Complete aí Complete aí Vai ficar, professor? Não Ele incentivou a minha completa O que você trouxe mais aí, Carlão? De euro Ah, de euro, é Vai completar com a de mil, né? Boa, boa Boa, essa aí é boa Aqui, ó Aí sim Ficou completo Ó, aqui Quanto é que tá saindo uma moeda dessa? Eu vingue as 100 As 100, as 50, as 200 E hoje eu tô vendendo ela por quanto? Você vendeu uma dessa por 200 Foi Não, não Isso aqui não tá no lote, não É loucura Tudo errado Não tá no lote, não, né? Vai substituir, né? Porque essas aí são medalhas, né? Isso Não são moedas É, o lote é pra moedas Tem até do Lobo Guará aqui, não é? Tem Tem Bacana Muito bom E pro Lobo Guariba, tem? Lobo Guariba? É Tem flor de cunha aqui, ó No chate O que é? O que é? O set, é? É 2020 É, 2020 Ah, bacana, viu, Carlão? 2020 flor de cunha, olha O set completo da família Foi lançado em 2020, tá aí, olha Viu? Esse set aqui é quanto? Sete aí 20 reais 20 reais só? É Rapaz, mas tá barato, hein? 100 reais 100 reais É, tem Lobo Guará, tem dólar, tem... Garapa, garapa Garapa Ah não, o outro tá aqui, tá certo É 100 reais também? 100 reais 100 reais Garapada Blackfly Ah, tem de euro aí também Tem do George Washington, né? Beleza Chama até atenção, meu amigo Pensa Essas coisas do Carlos Neném aí Chama atenção mesmo Aqui é só dólar americano Só dólar americano Beleza Joe Kennedy, tem tudo Tudo comemorativo É, série parques Agora é garapa, agora é black Diga aí, quanto é? 150 reais 150? É Blackfly Monço, que é isso Blackfly Só porque você tá na promoção mesmo Tô na promoção Fim de ano Natal tá chegando Eu tô doidinho pra fazer umas pesquisas E liso E liso A profunda tá pouca E o peru? Peru não Comprar gasolina do nosso carrinho Pra nós fazer a nossa pesquisa Ah, sim E as pessoas estão depositando dinheiro na sua conta? Não, eu tenho Tem uns amigos aí que estão me ajudando Graças a Deus Ó, o pessoal sensibiliza, né? Exato Inclusive, eu quero dar um alô aqui Especial Diga Pra umas pessoas aqui que são meus amigos A minha pesquinha É o meu amigo lá de Brasília Diga o nome dele Aliás, de São Paulo Jefferson De Amparo, São Paulo Valeu, Jefferson Forte abraço, meu irmão E outro amigo Gerson e Dona Rosa De Brasília Gerson e Dona Rosa de Brasília Valeu, meus queridos amigos E o meu amigo de Fortaleza Meu irmão Pastor De Fortaleza De Fortaleza Valeu, Adalto Muito obrigado, meu irmão Forte abraço E a minha amiga E a minha amiga Geralda Lá de Sertãozinho Sertãozinho De São Paulo Ai, São Paulo Valeu, Geralda Forte abraço Minha querida amiga E minha amiga Paraguaia Que é a minha amiga De coração Muito bem Ela é inscrita do canal É, sim Forte abraço Minha amiga Muito obrigado Olha aí Olha aí Já arranjou o comprador Foi? 100 Botou pra comprar Fechou Fechou Passa, Carlão O negócio foi bom, não foi? Ah, já coração Estou curtido, meu amigo O que rola o mundo É o dinheiro É o funfo Arame Isso É isso aí Estou precisando de dinheiro Para minhas festas Estou precisando Asilado não É porque é o Black Friday Não, Black Friday Não estou asilado Calma, Neném Eu tenho três frases sobre o dinheiro Você que ouviu Três frases sobre o dinheiro Diga Diga Uma é do Milô Fernandes Diz assim Do piloto? Milô Fernandes Ah, Milô Primeiro é do Milô Fernandes Diz assim O dinheiro não só fala Como cala a boca De muita gente Olha Eu Aí A outra é de um pensador francês Voltaire Diz assim Quando o assunto é dinheiro Todo mundo faz parte dessa religião Viu? É adepto Todo mundo é adepto E a outra A outra é de um escritor irlandês Oscar Wilde Que diz assim Quando eu era jovem Eu pensava que dinheiro fosse a coisa mais importante Hoje eu tenho certeza Foi boa, boa Eu não sou muito de rima não Mas eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Ser de acidente do Zé da Prata Um homem liso É um homem liso O cabra com dinheiro Até o sorriso dele é bacana Ele liso O sorriso é fraco Se for lembrar dos velhos Tempo de liseira da gente Moça Isso aí é lasqueira Meu amigo Eu ficava igual macaco comendo banana Levando chicotada nos pinhaços Dos carroceiros Dos carroceiros Dá um alô aí também Aquelas pessoas que ficam me criticando no canal Diga, diga Porque é o seguinte Tudo bem Eu aceito Toda crítica é construtiva Agora é melhor eu ser um colecionador Ser um pesquisador Do que eu ser um picareta Que anda enganando um e outro aí Porque no canal eu já vi que tem gente me criticando Tem, tem Até eu Eu não tenho formação superior Mas eu tenho formação prática Eu não tenho nada de burro Eu quero avisar os amigos Que todo comentário o professor Carlos Neném lê Ele não faz interagir e responder Mas ele lê tudo, viu? Tranquilamente, tranquilamente Tranquilamente Eu fui aluno De um mestre dos mestres Chamado Dom Emanuel de Abidoral Amorim Foi quem me ensinou tudo da nunismática E da arqueologia Eu agradeço Ele tá doentinho Eu quero que Deus recupere ele Pra ele vir ao nosso convívio novamente Isso, será bem-vindo Dom Emanuel, um abraço Um abraço pra ele Você fez promoção pra ele por 50 reais Isso tudo E ele não quer Rapaz, olha o tanto Olha o tanto Mais de 50 moedas aí Mais de 50 moedas Americana Americana, de um centavo Moço, que é isso E novinhas Tudo flor de cunho E o cara não quis Seu Barbosa Aqui você vai lucrar Você vai tirar E vai ganhar uns 500 conto Em cima disso aí, não é? É, mas é Professor, você trouxe uma múmia De filhote de ET? Não, mas trouxe uma múmia Certo Sim, doutor Rapaz, bacana Cadê o tino? Dá um tino aí Bate com alguma coisa Pra gente escutar o tino Só 500, Carlão Olha, rapaz Deixa eu segurar aqui Moço, que peça nobre E professor, isso aí é de bronze É de cobre, o que é? É de bronze É? E... Rapaz, rapaz É É Ah, isso é uma tensão de todo mundo Aí sim, meu amigo O tino é bonito Muito top, muito top 500 reais É, professor É, a fundição É fácil É fácil É Mais um peso desse Em bronze Um moço Mais de 5 quilos Mais de 5 quilos Aí tem dinheiro, meu amigo Eu tenho um pilãozinho desse Um pilão de bronze Um pilão de bronze? Antigo Rapaz, desse tamanho aí? É pesado também É pesado Rapaz Pesa mais de 5 quilos Foi encontrado enterrado, professor Foi Na Bahia Na Bahia Na Bahia Enterrado E foi enterrado mesmo Olha aí O Ferruz já estava O... Agredindo aí Onde segura o badalo Olha aí, ó Dos lados Nas laterais Tem resquício de barro De areia Realmente Que parece que Foi enterrado Estava enterrado mesmo E aqui É pesadão, viu? Aqui dá uns 5 quilos mesmo Cheio de breu Cheio de breu, é? Cheio de moeda aqui Era, moço Parece que estava mesmo Porque tem vários picotes aí, olha Viu? E não é do badalo não Porque se fosse picote do badalo Teria só Num... Só localzinho Arredondado Mas tem vários aí Então isso indica que tinha moeda, né? Segundo a pessoa que me vendeu Muito bom Muito bom 500 conto a pessoa leva, Carlão É um sino grande, bonito E pesa uns 5 quilos Mais Mais de 5 quilos Verdade O que é? Você comprou esse aqui, foi? É, eu escolhi Você está comprando para dar de presente, é? Não, é de... Ele vai me postar Ah, sim Eu vou dar de presente E o manual para ele Aí você comprou vários álbuns aí também, foi? Ou várias cédulas Do Cabeção, 100 Até de 5 mil do Tiradentes Falei, garapa, garapa Garapa, garapa É, eu vejo, velho, comigo Foi, foi A melhor do Cabeção Foi, foi a melhor do Cabeção O Cabeção foi bem em conta mesmo E é um álbum vazio para a família do Real Até 2025 Até 2025 Se já com espaço para colocar A do Beija-Flor A do Beija-Flor E da Holanda E outra também E outra que aparecer Quanto é esse aqui, esse álbum? 70 reais O que é isso aí? É o 7? É o 7 De 2020 Tudo flow de cunho? Tudo flow de cunho Só de adentro O professor comprou dois Nem na mão, pegou nem na mão Foi na luva Com luva Retirada do sachê Vai levar também? Estou levando 5 para dar de presente 5,7? Rapaz, muito bem Só 20 reais que garapa, viu, rapaz Garapada O professor levou lá É, dá porra, mas eu rendo por 12 É Olha lá, professor Professor Eu não me lembrei do nome dela Mas no próximo programa Eu prometo que eu vou agradecer Muito obrigado, minha amiga Pelo professor Carlos Neném E as pessoas estão depositando Depositando de 10, de 20, de 50, de 500, de mil Estão me presenteando Tem pessoas que dizem que não tem dinheiro Mas estão me mandando umas moedinhas para me vender Para me gastar Ah, sim Aí conta, conta também Tem um bocado de companheiros que estão fazendo isso aí Muito bom Deus abençoe, né, cada um deles Exato Exatamente Que Deus abençoe e eu agradeço de coração, viu Meus queridos amigos E nós vamos Vamos aos alôs Ó, o nobre companheiro chegou agora Chegou agora Olha só, vamos aos alôs para os inscritos Carlão Vamos mandar ver Vai lá, lê aí Meu amigo Alexandre Franklin de Souza Alexandre Franklin de Souza Não, Alexandre Franklin de São Luís Maranhão Abraço, meu irmão, para ti Um abração aí Williams Pereira Januária, Minas Gerais Januária, Minas Gerais Valeu, meu irmão É o William Pereira É Vai lá, vai lá, Mendes Mendes É aquele grilo Wildo, Wildo Bernardo Wildo Bernardo, da onde é? Cascavel, Ceará Cascavel, Ceará Forte abraço para ti, Wildo Muito obrigado, meu irmão Por acompanhar nossos vídeos E o professor Carlos Neném Com sua graça William Pereira Um abração, William William Pereira Januária Januária, Minas Gerais Uma cachaça espetacular Aí é Olha o que ele não vai pensar A gente só pensa na pinda Adriano Lá no Espírito Santo Adriano Espírito Santo É a monta moeda da moeda que tem 50 centavos e um zero? Não, é a moeda de 50 centavos 50 réis 50 réis Variante Modo maior Modo maior Qual o nome do rapaz? Qual é? Adriano Adriano Da onde? Espírito Santo Adriano de Espírito Santo Muito obrigado, meu irmão Forte abraço Everton Santos Lá em Ribeirão Claro Ribeirão Claro Paraná Everton Santos Ribeirão Claro Paraná Forte abraço pra ti, campeão Tem mais, professor? Tem o O Numismática Ari Lima O Ari Lima O Ari Lima é campeão Rapaz, é um amigão do peito Amigo de todo mundo Tem todas no canal, né? Com certeza Ele comenta bastante Abraço, meu amigo Ari Lima Meus queridos Lembrando que tem o meu amigo Ed Oliveira Que é o Mister M Ele foi sortudo Ele ganhou, inclusive, brindes prêmio Viu? Mandar um abraço pra você Carlos Neném Professor Mendes Valeu, meu nobre amigo João Pereira Esquecido pelo Carlos Neném É, não Foi, ele disse que foi esquecido Rapaz, é muita coisa aqui na minha mente Aí, me desculpe aí Mas um abração, viu? Um feliz ano novo pra você e sua família Valeu, meu irmão Valeu Caroline Mota Chamada o que comenta É o Edivan Um abração aí, viu? Valeu, meu irmão Evandro Lima De Aracati, Ceará Não perde um só vídeo Do nosso canal Manda um abraço pro Neném Obrigado, irmão Igualmente Também um abraço a você Micael Decilie Oh, Declie Oh, Micael Eu não sei qual é o teu nome certo Sobrenome O teu sobrenome Mas tá aí, tá valendo Micael Decilie Um abração aí, Micael Parece que é francês, né? É, um abração aí Apesar que eu não sei muito de francês, né? Olha, tem o canal Dicas de Margarida Meus amigos A Margarida é uma pessoa excepcional Super bacana Gente boa Simpática demais Manda um alô e um abração Carlos Neném Manda um alô e um abraço Um abraço para a nossa nobre amiga Valeu, meu amigo, valeu Valeu, meu amigo, valeu Eu tô aqui na banca É 98, né? Essa duas termina é 98 Aqui é do da FAU Trouxe para fazer negócio? Muito bom A bandeira Bandeira também Bandeira Bandeira, IADH Direitos Humanos Direitos Humanos Trouxe também para fazer negócio Direitos Humanos não É FIGI É FIGI 99 Ah, tá ali Direitos Humanos Ah, tá lá Beleza E essa aqui Tem alguma defesa Não vai ter não Ah, é porque assim Ah, a bandeira também Isso Aqui é um amigo Que ele veio para a feira Para fazer negócio Ah, Direitos Humanos também Tá aqui, ó É Direitos Humanos aí, ó Direitos Humanos Professor Avaliando Você veio para vender para o... Oi, para vender seu Barbosa Sim Fazer negócio aqui Eu vi o... Vocês dentro da festa-feira Estão aqui Isso Eu vi lá no YouTube E você foi lá conferir, ó Seu Barbosa Avaliando Que o rapaz trouxe aqui Para fazer negócio Ele não quer voltar Sem o dinheiro no bolso, não R$2,50 Só isso São quantos aí? Tem que ler mais? É, porque... Só aumentar mais 20 É isso que eu tenho Você ficou com as melhores Não, é isso que eu tenho Não, é isso que eu tenho Ninguém sabe ficar com a bandeira De DH Tudo A filha da folha Tem a 99 A 99 aqui é cara É cara, quantos? Eu te deram A 99 de 5 centavos Eu garimpei mil moedas Para mim achar essas daí Mil Oi Nos 400 Para focar de 20 400, fecha tudo Olha aí um lote muito bacana Direitos humanos Bandeira Tem 99 É fal Trê da fal Bote as peles de rato para fora Servente Está fechado Está fechado Fechou, meu amigo Está aí negócio feito Feliz Feliz todo mundo Feliz Satisfeito O seu Barbosa Satisfeito Amigo colecionador Medina Medina Valeu, Medina Parabéns, viu Fechou campeão Fechou campeão Está muito boa Está boa Não está Está irrecusável Valeu Meu irmão Abraço Abraço Valeu Valeu Obrigado Hoje eu comprei Duas É a cara Aí já é combustível Atenção Fechou 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 Opa O nobre aqui tem tanta confiança Sim Eu vou com a moeda dele Sim E ele vai ficar esperando Espera Bota uma cadeira para não cansar Não desmata Não desmata É honesto Não pode não Ter o cedido Opa Depende do status Fechou Mostra Já Olha aí Vai lá Eita Carlão Mas fechou Fechou o negócio Daqueles lotes E no saquinho também Foi bom Foi bom o negócio aí Demais, viu Nossa O que é isso Não foi bom Garimpou 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 Meus queridos e nobríssimos E eu vou ficando por aqui Nobreza Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Agradecer o amigo nobre aqui O Indiana Jones do Piauí Professor Mendes E professor Neném Ou melhor Professor Barbosa Valeu campeão Entre Serra das Confusões E Arte Rupestre A Castelo de Pedra Aqui em Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu Nobrezas Tchau Valeu